O palestrante da noite já é conhecido da casa do Dr. Gabilan, ele é advogado, presidente da Associação Jurídico-Espírita de São Paulo, é dirigente de um orfanato que se chama Casa de Jesus e Caridade. Tem seis livros escritos que vocês poderão consultar através do site www.infoespiritotudojunto.com.br Com certeza, livros importantes para a nossa sabedoria e ensinamento. E com a palavra, então, o Dr. Gabilan. Nós irmãos, companheiros, boa noite. Esse resumo não tem nenhuma importância a respeito da nossa pessoa. Viva! Por uma razão muito simples, a bondade do coração da nossa querida Elisete não diz que é a minha verdadeira vocação. Foi a minha origem, eu sou o quarto vice-presidente da Escola de São Unidos no Bravo. Um dia eu chegarei a crescer no segundo vice-presidente. Muito bem. Hoje o nosso tema, convencionado com a casa, é para vencer o mal. E ele tem por base, na verdade, os estudos feitos pelo Emmanuel, em cima de ensinamentos de Jesus e de seus apóstolos. No caso, a lição de hoje é a epístola de Paulo, a carta de Paulo dos Romanos, que trata exatamente de vencer o mal. O que é o mal? Ninguém está preocupado com o mal, não. O que é o mal? É incrível o quanto nós somos assediados, o dia inteiro, por notícias ou eos. Toda sorte de meio de comunicação e até mesmo das conversas particulares entre nós é que o mal prevalece graças a elas. A globalização, na minha opinião, foi uma invenção moderna da criatura humana para trazer notícia ruim. Porque a notícia boa não vem pela globalização, coisa curiosa, só vem com notícia ruim. Acontece um fato qualquer, ruimoso, lá em países que a gente não procura falar, no lutão. Vai lá no desconfio do mundo e a gente sabe em alguns segundos que está calhaço nos jornais, na televisão, na área, e a gente é envolvido por isso. E muitas das vezes nós somos surpreendidos falando, tocando nesse assunto, falando, valorizando o mal. Porque falar dele, falar de um evento ruinoso, é valorizar, é dar ênfase a ele, senhor também. Mas o mal, ele tem sido, vamos dizer, inadmitido quando se trata de questões gravíssimas, estupro de criaturas, de sequestros, de portar uma arma e fazer praticar um município coletivo, que não tem envolvido nessas vezes, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de drogas, transfusão de doenças. Eu digo transfusão que é uma passagem, na verdade, consciente de doenças da AIDS e coisas coaguladas, doenças benéficas, passando conscientemente por tudo. Essas ocorrências, sem dúvida, são malhas arraigadas, são malhas profundas, grandes, graves. E que muitos de nós dizem o seguinte, a gente vê isso como notícia, simplesmente. Mas são hábitos, na verdade, levados ao extremo da atitude da maldade humana. São ações extremas. E a gente não vai tratar de ações extremas, porque elas, no fundo do fome, elas são poucas. Parece que são poucas. Exatamente por causa da valorização. O mal é mais divulgado, tem mais pouco barato. As criaturas procuram, na verdade, sintonia, não só através do seu receptor rádio de televisão, mas sintonia mental. As pessoas estão procurando sintonia com coisas acachapantes, com notícias de esse tipo, ocorrência de esse tipo. Mas, fossem só esses os malhas, e com um pouco de vegetação, um pouco de educação, se resolveria a questão, ou minimizaria a questão, sempre, ou com o ambiente, ocorreriam algumas atitudes dessas, que são extremas, como nós dissemos. Mas existem certos males, e eu acho que é esse o objetivo nosso, ao nos reunirmos aqui, numa noite, fazendo investimento na nossa poupança, na nossa poupança espiritual, na nossa poupança espiritual, que são sentidos como tal, ou não têm a valorização, não têm esses males que nós citamos, esses gravíssimos, mas que corroem as relações humanas, as relações sociais, as relações familiares, e deturpam, deturpam o condicionamento da criatura em sociedade. Será que são valorizados males, como, por exemplo, a indiferença perante a ausência de educação? Quanto é que as criaturas humanas, nós, vamos nos inserir todos, nós, sem nenhuma exceção, quantos de nós está batalhando, na verdade, pela melhoria da educação? Se determinada geração está estagnada ou perdida, como muitas criaturas dizem, então a gente teria de trabalhar, de batalhar naquelas pinturas, plantando nela, nessas criaturas, todos os sensos possíveis de vivência e de desenvolvimento. Será que não são males, e isso é só tratar uma legislação, a gente mover isso aí para o localizar, as ofensas feitas pela criatura ao seu meio, meio, e que lhe tia, e que viver? Fala-se muito em ecologia, mas age-se muito pouco nesse sentido, destrói-se na verdade o meio ambiente, constrói-se verdadeiros monumentos de concreto, ontem mesmo, só para eu já me trazer. Eu costumo dizer, eu costumo dizer o seguinte, eu vou ter uma espírita de tanta profundidade, de tanta visão para o futuro, assim como os ensinamentos de Jesus foram para todo o centro também, não tem até a gente ficar falando que são coisas do passado, a gente viu nesse final de semana mesmo, uma construção moderníssima feita por uma criatura dita o gênero da arquitetura, e sem sair, sem lugar de invasão, destruído por um incêndio, se poderia ter terminado rapidamente. Isso, na nossa opinião, na nossa visão, é uma tentativa de demonstração pessoal, de realizações gigantescas, mas que precisariam ter atendido para ser primeiramente, enquanto ela é útil para a criatura humana. Não é mal, não, o liberou geral, que as criaturas estão dando aos nossos filhos? Será que nós vamos ter que nos enquadrar? E aí é coisa para pensar, cada um, cada um utiliza esse raciocínio do modo que desejaram, ou do modo que foram eficazes. Será que é prudente a gente permitir fazer essa permissividade toda de relacionamento com os nossos filhos? cobrindo, na verdade, quaisquer ações deles benéficas, a gente fala aí como presentes, com brindes. Será que é interessante a gente entender que é tudo normal sair à meia-noite, época em que a gente já estava dormindo, tudo voltado a hora? Bom, a gente é do século retrasado, do século retrasado, não sei se não. Mas a gente estava, na verdade, chegando, já estava cansado da índia-noite, hoje os nossos filhos estão saindo. Ah, mas é a modernidade. Sim, é a modernidade. Mas nós não temos que nos conformar com a modernidade desse tipo. Para aí e para onde? Perceberam que os nossos filhos estão falando mais alto do que é? Gritando literalmente. Eu estou falando, inclusive, de filhos meus. Não estou criticando o filho dos outros. Estou tendo uma realidade pessoal. Estou falando muito alto por causa do quê? Porque é impossível a conversa na balada. Vão perdendo a audição, inclusive, por causa do som muito alto. Mas se fosse só isso, tudo bem, que tenha uma diversão. Mas o que é que graça depois desse bem? Permissividade, quando não drogas, e a gente vai suportando, vai se integrando. Ah, eu tenho muito o que fazer, eu tenho o trabalho para organizar, eu tenho muita coisa para cuidar, eu tenho que cuidar da família, alguém tem que trabalhar, é a expressão que as pessoas usam. Não é mal isso, não. Será que isso não é mal? Será mal a gente passar pelas ruas e ver as criaturas jogadas, atiradas, a maioria das vezes até meio do lixo, se alimentando de restos que nem os animais morrerios, e a gente tem que passar rápido, e a gente tem que cuidar da vida. Ah, isso não é problema Deus, é problema de confiar. É um problema de saúde pública. Essa palavra é uma maravilha, é linda, para se usar nos jornais e revistas. Mas quem é que cuida da saúde pública? O pessoal diz assim, mas o governo não faz a parte dele? Mas será que a gente não tem condição de auxiliar em fazer parte dessa nossa obrigação? Não será mal também a indiferença para com a velhice, por exemplo. A gente vê quantos casos que a gente tiver ligado a asilos, sabe? Asilos são de serviços não oficiais, que têm custos altíssimos, que são quase casas, na verdade, de abrigos, de criaturas. Mas estou falando de depósito de velhos, pelo menos, que existe no antigo velho. A indiferença dos filhos, até mesmo dentro de casa. Aquele nosso velhinho comprou um terreninho, construiu uma casa na frente do terreno, e, na sua velhice, construíram um quartinho dos fundos do terreno e é relegado lá no fundo. Uma vez uma versão, uma versão com Emmanuel, diretamente, através do nosso livro do Chico, do nosso velho sistema, do livro de federação, que a gente ia vampirizar o Chico lá, cada 15, 20 dias, no momento, ele disse o seguinte, nós fomos consultar se deveríamos fazer uma obra social, o que seria uma assistência social, o que seria bom? Uma creche, um orfanato, ou um asilo? Ele disse, olha, todo mundo gosta de criança, de bebê assim, bota palquinho, troca a fardinha, faz assim na bochecha, tudo isso. Ele não estava falando com a gente, dessa maneira, desse jeito. Ele disse, todo mundo gosta. Por essa ocasião, há um número muito maior de creches, e também de orfanatos. Há um número maior? Os orfanatos têm um pouco mais de problema, porque, normalmente, vem com a rede pública, vem com as que é dentro da vida, e um pouco de problema. Ele falou, mas, as pessoas deveriam se preocupar um pouquinho mais e fazer mais abrigos para as criaturas idosas. Porque elas não vão ter lugar em casa, muitas das criaturas acham que eles são um tropeço, um escovo, e não têm lugar, então alguém tem que acolhê-lo. Aí, a pergunta foi o seguinte, mas não é melhor a gente incentivar a ficar na casa? Ele disse, quando há guerra, ou há imbecil, é melhor a gente abrigar a criatura que está sendo relegada por lá. Ele falou, e mais, disse o Emmanuel, e mais? Um velhinho relegado, um velhinho nosso relegado, está lá no segundo plano, colocado em sua alternidade, desprezado, desconhecido, até pegou ele na internet, pega ele lá, com uma figura, eu não existo, não sei se vocês já leram isso, já li, um velhinho que passa, conversa, fala, ouve, ninguém ouve ele, ninguém, a família, os netos, os filhos, nem nada. Mas, continuando com Emmanuel, ele diz o seguinte, desencarna uma criatura dessa, meus filhos, ele vai para o mundo espiritual, feliz da vida, contentíssimo, com todos os seus parentes, com seus filhos, tudo. O gente diz, não, razoavelmente não. Ele diz, pois é, a criatura dessa vai, com o coração amado, muitas das vezes, até odiando, as criaturas que o abandonaram, as criaturas que ele derrotou absolutamente tudo da vida dele, e o abandonam ao final da existência. E, o que é mal que pode acontecer, que muitas dessas criaturas, elas até se associam, a própria família, numa obsessão leve. Ele diz, sabe por que é leve? O coração dessas criaturas ainda são tão bons, que não se permite fazer alguma coisa de mal, excessivo. Mas, viu, na verdade, um obsessor promesso, se excluindo das relações internas. E, assim, por diante, esses males todos, a ausência de desculpa, eu não vou falar nem de perdão. perdão é uma coisa que parece que fica tão distante da criatura humana, porque perdoar, na verdade, não é simplesmente esquecer, é simplesmente, é relevar. Esquecer é uma missão, não é? Esquecer é deixar, pendurar uma prateleira, a hora que der, ele sai, ele acaba se manifestando. Mas é relevar, compreender, relevar, para tentar a reconciliação, a modificação, sem a gente crer que há males que a gente coloca nas outras criaturas, e que, na verdade, elas dizem respeito a nós. Nós somos os autores, muitas das vezes, das ofensas, às outras criaturas, não nos damos conta disso, um mal menor, um mal pequeno, que a gente nem leva em consideração, e que, de repente, vem a reação da outra pessoa, da outra criatura. São males de ocorrência do nosso dia a dia. Aquele gesto praticado num fechamento involuntário, num lugar, num lugar, num ônibus que não para, porque a porta, pra gente, digam a verdade, vocês não têm esses gestos aí? Eu não vou perguntar se batia, porque eu tenho certeza que não. A porta ali, o Jair, que foi o mais, ela foi alagada, 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 porque ele estava machucando as asas dos nossos participantes. Essa intransigência, outro dia, nós ouvimos falar de uma criatura que dizia que foi fazer compra na 25 de março. Um lugar complicado, dizia. Por quê? Porque tem gente, a gente saiu pelo ladrão, como é a expressão aí ordinária. E a pessoa diz o seguinte, lá há tanta gente que existe mão e contramão. Gente que vem, turbas inteiras que vem, turbas inteiras que vão. E sempre tem um sujeito que desavisadamente anda na contramão. E tropeça e bate na outra e ainda pergunta, você não vê onde anda, não? E dali nasce um conflito. Uma coisa banal. E a gente não leva isso em consideração como se fosse um alto. Essas atitudes mínimas, menores, no dia a dia, relacionamento com o nosso familiar, que a gente critica as posturas das outras criaturas, quando os pais ainda, ainda hoje, querem que o filho seja aquilo que ele quer. Não admito que meu filho não seja jogador de futebol, seja bloqueio, essas coisas, coisas que assustam os pais. mas eu queria que ele fosse engenheiro, ninguém quer que o filho seja, na verdade, marcineiro. É curioso, falta marcineiro, então vai ganhar, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro no patricionário, mas ninguém quer que ele seja, na verdade, arquiteto. E o que vai acontecer? Esse conflito originário desse conflito vai gerar, na verdade, uma literal separação, um mal que pode até não ter solução. quando teria se houvesse um pouco de complacência e compreensão de educação de ambas as partes. Quem é que tem que compreender mais uma relação de um adolescente e de um pai? Obviamente, não vai? Obviamente. Mas, mas ele, com essa compreensão, ele deveria ser exemplo exatamente para que o adolescente siga esse pai, por exemplo. Não o pai herói que ganha muito dinheiro, que consegue fazer passar os bens lá na atuando a dar receita, quando veio de viagem, até aí, não percebeu. Há pessoas que se valoriam nisso. Passa lá que eu libero o teu vídeo da sede, o seu joguinho, essas coisas. Não é mal nenhum dos jogos que a gente doa para os nossos filhos em plena adolescência. Alguém viu algum jogo desse vídeo? Comprou algum jogo? Estou convidando a gente que é flexionado nós mesmos agora. Algum jogo de educação? Algum jogo de mistura real? É só pancadaria? É só extorsão? É só briga? É só luta? É só morte? Sanguinárias? Coisas sanguinárias? E aí, um filho da gente, infelizmente não é de nenhum de nós, mas a gente lê na mídia aí, um filho de nós compra uma arma e vai no cinema e pratica aquilo que ele tinha visto lá nos filmes lá. Agora, recentemente, sem citar em nome nenhum, a gente viu uma criatura de 12 anos e idade, imitando o povo da grande dizimando a família inteira, todos. e idade. Agora, de onde é que partiu o mal? A criança de 12 anos ela gerou esse mal terra, desde o final. A permissividade de permitir, desculpe, o Leonardo permitir que ele assistisse constantemente e ainda fosse premiado com filmes desse tipo e com exemplos desse tipo, jogos desse tipo, é que fizeram, construíram esse tipo de personalidade. Principalmente com a nossa ótica espírita, a gente sabe que existem criaturas recidivas. Há problemas nossos de encarnações anteriores que a gente traz latentes e que podem ser vencidas. Não há, na verdade, um determinismo absoluto. Não, ocorrer uma coisa, uma determinada encarnação vai ser e isso é o senso de castigo que as outras religiões sempre surgiram no passado. Existe uma latência, uma possibilidade que se for facilitada, ela acaba se manifestando sem dúvida. Eu ouvia um programa, ouvia não, assistia um programa de um doutor, professor, doutor, Missan e Timar, conhece? É, psiquiatra que é psicólogo, mas eu gosto mais de psiquiatra, sabe por quê? Porque o psicólogo está um pouco desgastado, desculpe se houver alguma, mas está um pouco desgastado, é um pouco, é um pouco mesmo. Mas o que diz o psiquiatra daqueles negros lá e ele reproduziu na televisão? Ele diz o seguinte, eu vejo muitos pais quando o filho chega com o boletim falsificado, a assinatura da mamãe falsificada, porque ele tirou notas baixíssimas, e uma falsificação grotesca e a escola pega facilmente, chama o pai e a mãe e mostra e fala ele vai ser suspenso. Daí, esse pai chega lá bravo, com justa razão, indignado, não é que ele ensina tudo para o filho, o filho faz uma coisa dessa, uma escola caríssima daquela, em que ele vai de ônibus parco, e é buscado de automóvel para a mamãe, não é que ele faz uma coisa dessa? E aí diz o doutor, ele fala, chapa o teu quarto, fica lá, não tem mais festa, nada de aniversário, vai ficar lá 15, 20 dias fechado enquanto virá a sua suspensão, nem nada, absolutamente nada, você não terá relacionamento nenhum. Aí diz o doutor de sangue, eu adoraria esse castigo, porque lá no meu quarto, dele, na criança, tem vídeo dele, televisão, telefone, celular, é uma festa, o mundo está à disposição da criatura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mal anterior, ele acaba, na verdade, sendo combatido com o mal também, isso é necessário, ao invés de um diálogo de tentativa de educação. É claro que pode haver a reunião emenda, e deve suprimir com perdas nos ambientes de adicção, ou seja, que é tratamento de drogas, tudo corre com perdas. Não melhorou? Perde determinada coisa. Piorou? Perde outra coisa. E assim vai perdendo. Até perder a liberdade com a internação. E aí, as coisas ficam graves para todas as partes. Família arrasada, arrasada, pelo mal adivíduo lá na casa dela, e outra criatura privada da liberdade, que a gente nem sabe se vai ser deficiente ou não. E aí? E para vencer o mal? A gente falar, levantar essas questões todas, agora é praticamente fácil. Agora, a gente tem que se valer com a doutrina espírita. Há um princípio geral dos espíritos, que é também científico e é filosófico, que a todo efeito corresponde à causa. E, portanto, os espíritos sempre nos instigam a ir procurar a causa do mal para nós, nós mesmos, avaliarmos onde é que a gente praticou ou facilitou a existência do mal. Existem males, na verdade, imediatos, que são praticados por ações imediatas, e existem males remotos, que a gente traz de outras encarnações, que de repente afloram e a gente precisaria saber dominar, precisaria saber trabalhar nesse mal. e a gente lendo o livro dos espíritos, nós veremos na verdade que Kardec fez uma pergunta para os espíritos o que era o mal. Foi o espírito de verdade que respondeu, a gente viu, isso não é na verdade esse espírito. Ele pergunta o que é o mal? E os espíritos responderam o que era o bem. E a resposta é lapidar. Lapidar. Ela diz, o bem é estar em conformidade com a lei natural. Só. Sem desvios, sem bandeiros, só estar de acordo com a lei natural. E mais ainda, acrescenta, quando as pessoas dizem o seguinte, não, na verdade eu não faço mal para ninguém. Eu estou, meninado, eu gosto dessa expressão, eu estou na minha. Eu não me inscuro no problema de ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não faço mal para ninguém. E aí vem o espírito e diz o seguinte, não, basta não fazer mal. é preciso fazer o bem. O não fazer o mal, muitas das vezes, é uma atitude omissiva, passiva. O mundo fica lá e eu fico ali, diz a rapaziada. E, portanto, não faço nada e não acrescento nada, então, por isso. O que é preciso é ter uma atitude ativa. Uma atitude ativa. Ou seja, fazer o bem, participar, ocultar-se, evitar o mal, evitar o mal. e querer não participar, nem saber o que ele é, na verdade, é uma ocultação do bem, sem dúvida nenhuma. Existe uma passagem contada pela espiritualidade, envolveram Jesus e Tiago, Tiago Menor. Tiago Menor era muito inteligente, ele era estudioso, nós vemos, as velhas escrituras, e, assim que Jesus foi crucifixado, passava um certo tempo, aquele desânimo geral de todos os apóstolos diretos dele, mais afinizados, decidiram se organizar no sentido de cumprir o que Jesus havia pedido a eles, que tivessem o máximo de fraternidade. e eles mudaram a Casa do Caminho, que tem esse nome bonito, a gente sempre tem que ver que esse nome é a Casa do Caminho, porque é muito bonito realmente, que era nada mais, nada menos, do que uma instituição, um caminho de jogo, que ia para a praia, e que era o caminho de comerciantes, que existe essa história até hoje, para comerciantes, e criaram essa casa, e lá eram recebidas todas as criaturas, doentes do corpo, eram leprosos, bêbados, eram prostitutas, eram aleijados, cegos, criaturas que eram atendidas com muito zelo, muito desvê-lo, principalmente pelo Pedro. Acontece que o diabo não aguardava isso, o diabo disse, eu não vou me imiscuir com esse tipo de coisa, com esse tipo de jeito, como é que eu vou me misturar, nós que somos o discípulo do mestre, vamos misturar com essa gentralha toda, porque ele mistura a pobre com o prostituta, a ladrão, com o leproso, muito forte, uma coisa que é essa, ele perguntou, eu vou me retirar, porque eu vou encontrar Jesus, eu não vou ficar aqui, nessa lata de bicho, essa é a expressão que faz teatro, diz a história espiritual, se retira para uma campina de abelhajantes, coloca uma roupa, toda ela muito alta, limpa, bem asseada, sandálias bem confortáveis, a Torá, debaixo do braço, a lei antiga, debaixo do braço, acordava, assim que o sol, começava a se pôr, na madrugada, abria a Torá, e ficava, orando, 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 horas e horas a fim, diz a história, que ele ficou assim, seis meses, dizendo que, com isso, ele se conectaria, em pensamento, com Jesus, e Jesus viria ao encontro dele, e saberia que na verdade, ele estava certo, em não se excluir, aquela latrina, a que ele se referia, que era a casa do caminho, e assim, um belo dia, uma bela manhã, ele viu uma figura, resplandecente, luminosa, vindo, cabelos revolts, roupa muito simples, vindo, foi o encontro dele, ele teve, a intuição clara e precisa, de que era Jesus, pela postura dele, e diz ele, pela confiança que ele tinha, por tudo que havia feito, orando o tempo todo, e esperando por Jesus, implorando, a vida de Jesus, e era, efetivamente, e vem Jesus, mas, próximo dele, ele vem ao encontro dele, ele abre os braços, assim, para receber Jesus, Jesus, a solidariedade, por ele, e ele diz, mestre, onde você vai? Ele diz, eu vou, na verdade, para os desertados do mundo, para trazer o caminho, ele diz, mas e eu, que estou aqui a mesas, orando, e esperando, estou aqui impoluto, como o sal, você diz que nós éramos o sal da terra, ele diz, o sal insípido, que não se mistura, na verdade, no alimento verdadeiro, ele fala, mas você diz que nós éramos a luz do mundo, como é que a gente, como é que eu iria me inspirar em uma coisa dessas? Ele diz, a luz se viveu das trancas, Jesus diz, com vermelhas, mas com serenidade, nem de perto eu conseguiria, fazer uma inflexão de voz, ó de Jesus, e aí, com isso, ele diz, então, Tiago, você persiste, no lugar em que você está, eu irei, na verdade, socorrer, os desertados do mundo, os irmãos que estão trabalhando, de maternidade, por eles, diz a história, no dia seguinte, no mês seguinte, Tiago foi visto, lavando os pés, de um lembroso, lá na casa do Caminho, não fazer, se afastar do mal, é um exemplo que Jesus deu, nessa história, de dizer que o bem, ele deveria, prevalecer, efetivamente, é ele, que deveria, estar, na onda, das atividades, da criatura, há uma questão, no livro dos espíritos, que é uma indignação, do Caminho, que ele diz o seguinte, por que será, que parece que o mal, prevalece, o mal se aponta, ele aparece, e a resposta dos espíritos, foi a caixa ponte, para puxar da minha orelha, para todos nós, ele diz, isto, porque o mal, é ativo, o mal, na verdade, é organizar, estou usando palavras, minha, não facilitar, o bem, na verdade, é tímido, é tímido, mas quando o bem quiser, ele prevalecerá, por quanto o bem, o bem, é a origem da verdade, da ação do Criador, e nós temos que nos conscientizar, de que nós somos, nós somos a criatura do Criador, é pouco isso gente, se nós somos a criatura do Criador, nós somos a expressão, a expressão, de eternidade, de infinitude, de bondade, e de justiça dentro, mas a gente não acha assim, por quanto a gente sabe, levar o nosso livre-arbítrio, num estágio em que a gente está, de maneira, mais, focada, se nós nos conscientizarmos, mais ainda, que nós somos criaturas, mas mais do que isso, somos imortais, e o senso de imortalidade, não é, daqui para frente, eu não vou morrer mais, a gente já não vem morrendo, desde o instante da criação, simples de compreensão, e ignorante de saber, para morrer, para ser imortal, é preciso, na verdade, ter vivências múltiplas, parece que isso dá, se a gente usar a palavra certo, dá uma indicária, às criaturas de outras religiões, fala em reencarnação, já falamos, Salamã, que abangalou três vezes, vale a cara de satanás, parece que dá uma indicária, e a palavra de reencarnação, na metade, expressa exatamente isso, o senso de vivências suscetíveis, para a imortalidade, não dá para viver uma encarnação só, e querer ser bom, eu fico lembrando, daquele conceito, daquele rapaz, que chegou em Jesus, para perguntar, a verdade, e falou para ele, bom mestre, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu não deixou, nem concluir a frase, não deixou nem concluir, o que ele precisava fazer, ele disse, por que você me chama de bom? Bom é o pai, nós todos, somos mais ou menos, é bom, acrescentando, a palavra de Jesus, quem de nós pode dizer, efetivamente, que é bom, mas efetivamente, podemos dizer, que podemos contrariar, as ações do mal, sempre, nós podemos, vivenciar, a ação do bem, nas nossas atitudes, do dia a dia, fazer o bem, para nós mesmos, é eliminar, para nós, os vícios, os defeitos, ou tentar combinar, às vezes, não dá todos, mas nós temos, a resposta, da lei natural, que é o perdão, da lei natural, nos permitindo, reencarnações, agora, não vai dar uma, não vai dar uma de espiriteiro, usar a encarnação, como justificativa, para não melhorar nada, não, não vai dar uma de espiriteiro, não vai dar uma de espiriteiro, deixa para outra reencarnação, para outra reencarnação, isso é, na verdade, pactuar, com o mal, estar presente dentro, vivenciando, e, obviamente, que, nós podemos, aplacar, os vícios, e defeitos, a diferença entre vício, e defeito, ela é, na verdade, é, muito, tênue, mas existe, os vícios, são de natureza orgânica, aqueles são adquiridos, numa reencarnação, e que podem ser deixados, naquela mesma encarnação, e os defeitos, são, institucionais, a gente trabalha, os defeitos, por diversas existências, e vai trazendo, carregando, de uma para a outra, por exemplo, qual é o vício, mais comum, que a gente conhece, qual é o vício, mais comum, está para x, de um peso, é o mais comum, hoje, está meio, refreado, e, a gente, perguntar para alguém, porque, que ele fuma, porque fumar, na verdade, é uma, é uma, absurdidade, vamos falar a verdade, não tem sentido nenhum, a criatura, na verdade, se intoxica o seu pulmão, para nada, ele não nasceu, fumar, e os espíritos, disseram, que na base, de todos os vícios, e defeitos, está o egoísmo, pergunta para alguém, que a que você puma, eu puma, porque eu quero, porque o dinheiro é meu, porque eu compro, porque eu quero, faço com que eu quero, se eu ficar doente, eu que vou me tratar, eu que vou pagar, e o pulmão é meu, faço com que eu tenho, eu, para mim, comigo, para mim, ou seja, o egoísmo, está na base dele, agora, efeito, não, efeito, um pouquinho mais, sofisticado, por exemplo, a maledicência, você, anamigo, fala mal dos outros, isso é construído, ao largo, de encarnações, da criatura, e a gente pergunta, por que você fala mal, das pessoas, é, porque eu comparo comigo, eu jamais faria tal coisa, jamais usaria tal roupa, jamais faria isso, eu, não, não, não saia nunca, do lugar, eu, 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 para mim, comigo, ou seja, efetivamente, os espíritos tinham razão, mesmo psicólogos, também, eu uso isso, na base, dos vícios de perfeito, estão, está, profundamente, o egoísmo, todos eles, sem dúvida, podem fazer esse exercício, depois, manualmente, em casa, você vai ver, todos eles, esses vícios, como é que a gente vence? Aplacar um pouco, esse egoísmo, ser um pouco mais, na verdade, altruísta, com relação às nossas atitudes, pensar duas vezes, o espiritismo, não fala uma amarela, para a gente, quando alguém, nos faz alguma coisa, no trânsito, nas relações sociais, você tem que falar uma amarela, estou fazendo meus cursos, lá na casa espírita, tomando minha água, frutificada, estou recepcionando meu passo, lá, tem que dar uma, aplacada, vai com Deus, ainda que essa expressão, vai com Deus, seja um pouco carregada, também, de crítica, mas é melhor assim, dessa maneira, nas atitudes comuns, nós não vamos dizer para vocês, não matem, não comprem, facas e revolta, não é da índole da gente, isso aí é uma excepcionalidade, mas, nós podemos dizer para nós mesmos, que a gente não, deve fazer, determinadas coisas, para não, nos secretarmos, na verdade, no mal, e nós, mais tarde, não ficamos, preocupados, em outras informações, se eu tivesse, lido melhor, o livro dos Espíritos, se eu tivesse, lido melhor, o Evangelho, o Segundo Espiritismo, eu teria, quem sabe, evitado, determinadas, consequências, vamos terminar, com o Meseira de Menezes, é uma página, recebida, do Chico Xavier, solta, não está em livro nenhum, essa daqui, isso é uma extinção, do mal, vamos aprender, com ele, não é extinque, o mal, não é? Dizem, na didática, de Deus, o mal, não é recebido, com a ênfase, que caracteriza, muita gente na terra, quando se propõe, a combate-la, por isso mesmo, a condenação, não entra, em linha de conta, nas manifestações, da misericórdia divina, nada de anátimos, gritos, baldões, pragas, a lei de Deus, determina, em qualquer parte, seja o mal, destruído, não pela violência, mas pela força pacífica, e edificante do bem, a propósito, ele convida, meditemos, o Senhor, corrige, a ignorância, com a instrução, o ódio, com o amor, a necessidade, com o socorro, o desequilíbrio, com o reajuste, a ferida, com o balsa, a dor, com o sedativo, a doença, com o remédio, a sombra, com a luz, a fome, com o alimento, o fogo, com a água, a ofensa, com o perdão, o desânimo, com a esperança, e a maldição, com a benção, somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos, que um golpe, seja capaz de sanar, outro golpe, simples ilusão, o mal, não suprime o mal, e razão disso, Jesus, recomenda, amar os inimigos, e nos adverte, de que a única energia, suscetível, de remover o mal, e extingui-lo, é, e sempre será, a força, eterna, do bem, todo bem, para todos nós, todo bem. Obrigado.